Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Como vocês estão nesses dias maravilhaças? Vamos continuar na nossa aventura em Yoshi Island com o Mario Bebê. Diretamente de onde paramos depois daquele boss sensacional, que é o boss floor rosa. Que é rosa, né? Ai gente, essa tela aqui é muito legal. Olha que legal, os bichinhos ficam procozadinhos, aí eu acho que depois eles voltam ao normal. Volta. E a sobrancelha? Reparem no detalhe da sobrancelha. Cadê a sobrancelha? Mexe. Ah, então morre. Quer mexer a sobrancelha? Morre. Coisa pra entrar aqui? Não. Nenhum cano eu entro. Ai meu Deus. A sobrancelha. Eu acho que ele mexe a sobrancelha só quando ele pula. Oh, Jesus. Ai meu Deus. Não esperava por isso. Por essa eu não esperava. Nenhum cano, reloginhos. Esse bicho aqui é um relógio. Eu achava que era um reloginho. Mas o que que ele é? O que que ele parece? Parece nada. É o que ele parece. Nossa. Vem cá, reloginho. Vem cá, reloginho. Vem cá. Stars. Ai meu Deus. Pera. Nossa. Nossa senhora. Deixa eu tacar isso aqui nele. Não deu certo. Danions. Ai minha nossa senhora. Tem que ficar aqui. Joga aí. Ai, ainda assim. Ele ficou verde de novo. Nossa. Que ódio. Ódio. Tá, agora eu acho que vai. Tem que ser nesse cano verde. Todos os canos são verdes. Mais um, mais um, mais um. Mais um, mais um, mais um. Ai, filho da mãe. Não fica verde, por favor. Só mais esse. Boa. Nossa, isso demorou muito tempo. Vou tacar um. Uma tartaruga dessa aqui. Obrigada. Stars. Quero. Vamos lá de novo. Ai, minha nossa. Nunca imaginava. Você dá só moeda? Ou você dá estrela? Não, você dá só moeda. Ai meu Deus. Tem um negócio aqui, né? Tem. E aí essa moedinha vermelha. Oh my fucking gosh. Ai, tem uma vermelhinha. Ai, tô nem aí. Vou tacar meus ovos aqui. Meus ovos. Eu não sei se tinha coisa pra baixo. Eu acho que tinha coisa pra baixo. Será que dá pra eu voltar? Tá. Pra baixo aonde? Tô lembrada. Aqui. Isso. Idiota. Ai meu Deus. Falhou o voo. O voo falhou. Era pra aqui, ó. Aqui, ó. Sabia que tinha coisa. Ah, isso aqui eu consigo congelar os... Os treco. Os canhão. Assim, ó. Pra congelar os canhãozinhos. Te congelo, meu filho. Te congelo. Ai, podia usar aqui, né? Mas tudo bem. Deu pra voltar? Deu pra pegar a moedinha? Então isso é que importa. Tá, agora vamos lá. Uma coisa aqui? Não. Agora só esse estoco equilibrista que eu odeio. Odeio esse estoco equilibrista, velho. Ai meu Deus. Eu esqueci que esses bichos voltavam. E pior que essa aqui, essa tela aqui, é quase impossível de você não pegar nesses bichos. É muito difícil. Ai minha nossa. Olé. E pior que tem uns estoco... Ai, equilibrista. Nessa tela. Ai minha nossa, por quê? Ai, mata. Que bom. Essas tartarugas matam. Tá. Uh. Ai meu Deus. Nem é equilibrista o estoco. É estoco normal, só que você bêbado parece que é equilibrista. Ai, essa tela é bem legal. O Mario vira estrelinha de novo. Quer dizer, vira super-herói. Super Mario. É o nome do jogo, né? Super Mario. Mas ele é tão herói que ele tem até uma capa. E ele é um bebê. Não sei se eu consigo fazer isso. Será que a estrela passa? Ela não vai passar. Caraca, estrelinha. Acertar também, né Rosália? Bora. Essa musiquinha do Mario é muito boa. Quando o Mario vira super-herói de capinha. Eu não lembro como é que passa aqui. Meu Deus, cadê a outra? Ok. Ah, eu não peguei a vermelha. Será que eu consigo passar com ele? Não consigo. Eu não peguei as moedas vermelhas. Era pra eu ir planando com ele, só que eu perdi o timing de apertar. Bônus de novo. Tomara que não seja jogo da memória. Porque esse jogo da memória do último vídeo foi muito cagado. Acho que foi no último vídeo. Ó, nem lembro. Onde é que foi? Se foi no último, se foi no penúltimo, não lembro. Tá, esse aqui é do... Da raspadinha. Afis. Afis. Eu tô... Ai, o Mariozinho. E agora? Onde será que tem outro Mario? Acho que tem aqui. Ai, acertei. Meu Deus. Eu tô com muitas vidas. Olha, 39 vidas. Agora, 41. 41. Número me é familiar. Eu acho que 41 já foi meu número de chamada na escola. É, tinham mais de 40 alunos na sala. Por que eu entro? Eu desço. Ah, eu desço mesmo. Só que eu não lembro o que acontece. Ah, eu acho que eu já entro na tela aqui. Tá, é que eu tenho que esperar. Aqui, agora. Putz. Irei, vá. Nossa, velho. Eu perdi toda a tela. Que droga. Ah, é um pole. Não. Estrelas. Eu ia falar flores. Mais estrelas. Você não sai daqui, não? Você não sai daqui, não? Sai daqui. Ai, eu te obrigo a sair daqui. Será que aquilo é um cano? Ei, Mário. Será que eu consigo descer aqui? Ah, então sai daqui. Ai, minha nossa. Ai, eu consigo vir aqui. Arrastar esse negócio. Ainda bem que não passa pela... Pela preda. Uma flor. Ah, eles estão peladinhos. Por isso que eles ficam... Ai, minha nossa senhora. Pela boca, Mário. Aqui é um pole, eu acho. Ó. E assim, ó. Ai, meu Deus. Pra onde eu tô indo? Vem cá, reloginhos. Não sei porque eu acho que parece relógio isso. Tururú. O que será que tem aqui? Eu não lembro. Será que eu vou virar... Ai, não. Aqui é teste de flutuação. Eu acho que não tem moeda vermelha aqui. Quase nunca tem, assim, nessas... Ai, tem. Tinha? Ali, ó. Putz. Aqui, ó. Merda. Já fui melhor nesse teste de flutuação. É porque eu falei, não tem. Ai, minha cabeça já falou. Nossa, como não tem, eu não preciso ser boa. Mas eu precisava ser boa. Tudo bem, tudo bem. É... Tem que escolher entre a flor e o balão. Eu acho que o balão só tem vida. Tomare. Eu escolhi a flor, quer dizer. Ah, não. Estou sem ovo. Será que eu passo aqui assim, ó? Passo. Vivendo perigosamente. Com... Yoshi vermelho. Boa. Eu não tenho ovo. Me dá uns... Uns caverninhas aí pra eu... Ei, morcego. Esses dois morcegos dá. Deixa eu voltar lá. Ai, mas eu não volto. Que tristeza. Tô bem triste agora. Ó, teste de flutuação de novo. É aqui, ó, peladinho. Tana. Ai, senhor. Procede nessa. Pra pegar essa flor. Não procede. Não dá pra proceder. Como é que eu ando aqui? Tem que ser só o Super Mariozinho. Só o Super Mariozinho andaria aqui. Petinhos. Isso? O que que foi isso? Nada. Caracas, não tem como passar aí. Verdade. Tá. Boa. Foi muito boa essa. Ah, essa daqui eu não vou conseguir. Boa. Consegui. Nossa, duas flor. Duas flor. Aquela do pedacinho. Aquela do pedacinho. E a outra ali que era impossível, praticamente. Eu acho. Não sei se é impossível, né? Pior nota. Eu não sei se é impossível. Eu ainda não fiquei com nenhuma nota vermelha. Dá pra ficar com nota vermelha nesse jogo, tipo escola. Ah, raspadinha de novo. Ah, raspadinha de novo. Nossa. Sempre erro o primeiro. Aqui tem Mario. Não tem Mario. Tadinha do Yoshi. Vai morrer. Ficou triste. E desmaiou. Ah, essa tela é muito chata. As basezinhas que tem prazo de validade. Ai, é os balãozinhos. Eu gosto dessa tela. Tá. Mas eu acho que tem... Coisa aqui. Eu não posso fazer isso. Vem, balão. Mais um pouquinho. Ai, ó. Tinha um bichinho aqui. Vem. Vem embora. Ai, minha nossa. Tem uma flor aqui. Por favor, balões. Me salvem. Ai, vem cá, balão. Isso. Vamos indo. Tela dos balãozinhos é bem legal. Eu falei que ela era chata, né? Falei. Tenho quase certeza. Boa, deu pra voar. Ai, tem esses toco equilibrista. Droga. Odeio toco equilibrista. Tá. Eu acho que subir aqui não vai interferir em nada antes. O que é isso, velho? Ai, um helicóptero. Será que tem moeda vermelha aqui? Eu acho que tem... Ó, tem save point. Não tem moeda vermelha, mas tem... Tem moeda vermelha, sim. Tem save point. Virou estrela. Tá, eu acho que era só isso de moeda vermelha que tinha. Tá, tudo bem. Peguei a... A estrelinha ainda que eu... A rosinha virou. Deixa eu ver uma estrela ali, hein. Puts. Esses foguinhos não dá pra pegar. Oba. Consegui a estratégia do voo. Ai. Que maravilha. Ovos. Ah, foi. Eu acho que eu só tenho... Três ovinhos. Ah, não. Eu tô com os ovos completos. He, 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 he. Só que lá em cima vai ter mais um. Boa. Nossa, eu tô muito quieta, né? Eu tô concentrada. Com sono. Ai, o que que é isso? Ovinhos. Acho que aqui tem uma flor. Tem. Ai. Pelo menos peguei a... A flor e a moeda vermelha. E 10 estrelas. E 10 estrelas. Flor do milagre. 29. Me deu uns... Uns negocinhos aqui, vai. Tô com pouco ovo. Nossa. O primeiro eu nunca consigo. Tá bem que tem coisa aqui. Tem reloginhos. Ah, essa parte é muito legal. Ai. Fui para o mundo de cima. Olha só isso, gente. Que maravilhoso. Eu tô enchendo um balão. E é um balão gigante. E é o barulhinho que ele faz. Esse barulho é muito bom. Ah, eu só não posso cair nele. Eu acho que não tem moeda vermelha. Eu espero que não tenha. Tem uma... Flor. Mas tem uma hora que eu tenho que cair nele. Uma vida. Ai meu Deus. Ele tá ficando muito pequeno. Nossa. Quantas umas vidas. Legal. E eu peguei todas as flores. Mas eu acho que eu não fiz 100% nessa. Eu nunca consigo ficar naquele balão até o final. É um milagre isso. É, eu não fiz. Por conta das moedas. Mas eu não peguei moeda. Será que ali naquela parte dos balãozinhos subindo tinha moeda vermelha? Não sei. Vamos para Lobos. É o boss feliz. É o boss mais feliz que existe nesse jogo. É bem legal esse boizinho também. Esse boizinho. E a música começa feliz. Nem parece música de boys, né? É o meu bichinho preferido do mundo. Ele lá atrás. Tá andandinho. Ai, ai, ai. Ai, ele vai vir para cá. Ok. Ai, essa parte. Eu esqueci disso. Ele vem correndo atrás. Ai. Meu Deus. O Mario... O Yoshi não andou. Mas agora não vai adiantar muita coisa porque... Já era. Ele não andou, gente. Ai, que tristeza. Era para eu fazer isso. Para dar uma voadinha no final. Sai de mim. Não corre atrás de mim. Não, não. Era para eu dar só um pulinho. Olha que dó. Quebrou o dentinho. E chorou. Feitado. As vezes eu fico com dó. As vezes eu dou risada. Dessa vez eu fiquei com dó. Eu vou ficar com a quantidade de 100% de ovos, né? Porque não sabemos. Ah, eu acho que esse boys é bem trabalhoso de passar, se eu não me engano. Acho que tem quatro caminhos e a gente tem que, tipo, enfrentar quatro carinhas para pegar quatro chaves. Eu acho que é isso. É isso mesmo que eu tenho que fazer. Esse é demoradinho, esse. Vou pegar todas as chaves primeiro para fazer tudo de uma vez, tá? Vamos primeiro aqui no espeto. Aqui eu acho que tem um monte de espeto. Ah, esse negócio é fantasma. É isso aqui some depois de um tempo. Não é para cá. Para o outro lado. Agora é para cá. Eu odeio muito esses bichos. Eu acho. Nossa. Que tinha coisa ali. Nossa, bugou muito. Travou. Vem, estrelinhas. Estrelinha do meu coração. Não. Negócio chato. Fica aqui. Isso. Para cima. Ai, minha nossa senhora. Vem, vem, vem. Para cima. A gente foi bem da última vez, né? Da primeira, quer dizer. Ai, minha nossa senhora. Que vergonha. Venha. Ai, filho de uma égua. Mário, volta aqui, por favor. Meu Deus, Mário. Ai, Jesus Cristo. Uh. Muito difícil essa parte. Muito difícil. Não falei nada porque eu estou concentrada de novo. O que foi, meu peito? Você está limpinho agora? Nossa, seu pai derrubou remédio até no seu corpo. Vamos aqui. Primeiro lado esquerdo, que é o mais difícil. Mentira. Todos são difíceis. O ruim é que se eu faço esse esquema de pegar todas as chaves, são menos quatro ovinhos que eu tenho, né? Desce aqui. Espera aí, tuto. Já te pego. Ai. Foi por muito pouco. Como o Yoshi não queima o pé depois que esse carrossel pega na lava? Não entendo. Será que as botinhas dele é de... Eu até de contar. Fogo. Porque... Nossa, essa parte é bem difícil. Eu esqueci disso. Ai. Droga. Agora. Não. Tá. Eu vou ter que pegar de novo. Tá, consegui pegar a primeira chave de novo. Vamos aqui na lavinha de novo. Espero que eu não caia. Espero mesmo que eu não caia. Ai. Vamos contando a sede ao poten. Isso! Ok. É, eu acho que esse negócio aqui não vai ser demorado porque... É demorado. Mas sim porque eu sou ruim. Tá, peguei a chave. Vou mudar a estatística. Vou abrir aqui. Que eu acho que logo depois que abre aqui tem um negocinho pra salvar. Tem. Deixa eu salvar aqui. E agora a gente vai pra próxima chave. E eu não vou pra chave de lava, não. Vou pra chave de espeto. Essa aqui eu acho que é fácil. Eu acho. Ai. Não lembro. Ah, essa é legal. Que fica fazendo um monte de barulho de pipoca. Ai, mas tem esses bichos. Esqueci deles. Ai, que bom. Eu só não quero... Libertar esse cara aqui. Ai, minha nossa. Já era. Libertei ele. Ele pula! Muito alto! Não sabia que ele pulava tão alto assim. Minha nossa. Preciso de ovinhos. Preciso de ovinhos. Vem com esse nariz de explode bomba em mim. Ai, 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 ai. Ai. Caracas. Eu não sabia que aquele... Escrutinildo... Pulava tão alto. Eu acho que tem coisa aqui. Não tem, não. Deixa eu pegar uns eggsons aqui. Ai, meu Deus. Dois escrutinildos. Espera aqui. Sai. Sai. Ai, eu voltei pra cá de novo. Não era pra eu vir pra cá. Que saco. Pra onde é pra eu ir? Eu não sei. Ai. Pra cá. Nossa, mano. Vem. Isso. Esse escrutinildo... Ai. Ai. Eu matei ele. Peguei a chave. Boa. A chave até que foi fácil. Podia ter vindo aqui antes. Ai, 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 ai. Peguei os ovinhos amarelos. Ovinho amarelo dá o que mesmo? Dá moeda. Moedas são boas. Ok. Vamos fazer o mesmo esquema. Se eu morrer... Eu morri. Eu acho que eu não tô tão em forma nesse jogo pra... Ai, não tem save point aqui. Putz. Que triste. Não tô tão em forma assim pra... Ai, moleque. Esses bichinhos felizes. Pra pegar todas as chaves de uma vez. Vou deixar a lava por último. Vou aqui nesse estifrudinho. Nesse estifrudinho não dá pra pular na cabecinha deles. E eles correm. Isso aqui vira, né? Tá, conseguimos. Pera aqui. Ai, eu derrubo o chapéu dele. Eu não sabia disso. Ai, ele fica com vergonha. Tadinho. Eu nunca tinha feito isso. Coitado. Não gosto de deixar as pessoas com vergonha. Olha isso. Tadinho. Tá. Boa. Nossa. Que medo desse negócio. Esse negócio aqui é azulzinho porque... Depois ele some. Igual ele fez agora. Ai, duas portas. Pra quê? Ai, minha nossa. Quase que deu muito ruim aqui. Vamos pra essa porta aqui. O que acontece? Será que tem flor aqui? Ai. Tem. A chave. O que que tinha ali? Ai, minha nossa. Eu tô com medo. Ai, vários felizes. Obrigada. Tá. Entrei de uma, saí em outra. Então, é pra cá. Acho que independente da que eu entrasse, ia me dar lá pra eu pegar a chave, né? E aí, depois ia me liberar pra sair. Talvez não. Talvez essa seja da saída. Ok. Espero que tenha um save point depois. Save point. Agora só falta a chave da lava. Puts. Não tem save point. Eu vou ter que passar aquela lava sem morrer, velho. Sem morrer. Isso é muita pressão pra mim. Mas eu vou conseguir. Deixa eu respirar. O que que eu fazia antes pra eu não cair naquela lava? Eu acho que eu pegava o trenzinho com a boca e trazia ele pra trás. Acho que era isso que eu fazia. E aí, eu conseguia controlar por aqui, que é... Coisa, né? Não precisava me jogar. Tem mais pra cá? E pospa ele aqui. A gente faz assim, ó. Não, espera. Porque depois que você tá em cima, até que é fácil controlar. Opa. Ai, que maravilha. O ruim é que aqui eu tenho que continuar nele. Tem esses bichos. Ai, tem esse sapo. Não vou conseguir pegar a flor. Não consegui. Eu me cago. Eu não tinha que continuar aqui. Eu podia ter voltado pra pegar a flor. Mas eu tô com muito medo. Então, eu só vou pegar a chave aqui de boa e... Só continuar. Depois a gente busca o 100% em todas as telas. Tá. Conseguimos todas as chaves. Eu lembrei o meu macete. Última chave. Porque eu não passo nisso aqui, não. Tá doido? É que o negócio cai enquanto eu tô no meio dele. Só pular. Ai, salvou. Já tá o boss aqui. A telinha trabalhosa, né? Pô, 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 pão. Pô, 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 pão. Yoshi. Oh, querido. Ah, não sei o que ela disse. Eu não entendo o que ela fala. Tanana. Ai, eu já sei como é que eu vou terminar esse boss. É bem engraçado ele. O pior é que ele se divide, né? Esse aqui é o ruim. Quando ele tá pequenininho, dá pra gente pisar nele assim. Dá pra estourar ele. Opa. Só não posso... Deixar eles encostar em mim. Porque eles pulam assim. Tá. Que bonitinho. Tá. 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 É. É. Só não peguei aquela flor porque eu fiquei no cagaço. Mas se eu tivesse pego ela, eu tinha ido pro 100%. Tudo bem, tudo bem. Bom, então é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Não esqueça de deixar aquele like maroto aqui embaixo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você acha que vai gostar desses videozinhos. Se inscreva se você ainda não é inscrito. Muito obrigada por quem tá acompanhando a sériezinha até aqui. E é isso. Valeu, falou.